MÚSICA É assim, o Sparar comigo também estava a jogar bem. Ele era o titular na equipa. O problema foi que ele se lesionou. Bem, e o Tiago Tomás também não tem estado mal. O João Elson está a evoluir muito bem. Ele está a jogar muito bem. Está a treinar com o Zá. É esta a evolução que eu falo. Que a gente consegue dar um boost nos jogadores. Quando nós treinamos as equipas. E quando o jogo apenas simula. De frente. Bola nas costas dos meus laterais. É de facto uma coisa que os meus adversários poderão explorar. A gente poderá baixar para os três centrais. Quando estamos a ganhar. Temos o Paninha com bola. Com o Ates e o outro a defender. E a gente pode pôr o pivô defensivo. E eles no ataque. Boa. Quando a gente. Precisa de algo mais. Também pode ser. Nuno Santos. Passo para Pedro Gonçalves. Lá está o médio área. Finalização. João Mário no canto. Penalto. Rubando Ferreira empurra a Tiago Tomás. João Mário depois de ter falhado. Volta a ter aqui a oportunidade. E marcam. Cinco homens do suporte. Encontrou um do Gil. Ai meu Deus. A bola também não quer entrar agora. Beleza então. Dou-se um 4-2. Como é que tu deixas ir para um 4-1? Chato. Mano olha isso chato. Mas a equipa está a trollar. Beleza então. Está tudo feito para empatarmos amigos. Se prepara. Não é possível. Samuelino. Olha ali. Samuelino ou Cristão Ronaldo? Assim de repente quando eu olhei para o Lino. Parecendo de facto o Ronaldo amigos. Eu pensei. Ao princípio eu pensei que fosse tanga. Mas não. Era mesmo truco. A direção está satisfeita. Porque é alcançada nos objetivos estabelecidos na visão do clube. Concertar os danos financeiros do clube. É. Considerar a merda que tu andaste a fazer. 4 anos antes do previsto. Isto é o quê? Correr com os sedentários amigos. Coisa que eles não conseguiram fazer na vida real. Joga-se a taça de Portugal. Mas porta-lhe num ataque com o Tiago Tomás. Já passou. Está sozinho. Não tem ângulo para o remato. Ele faz na mesma. Borja. Bragança. Boa bola para Jovano. João Mário. Isto. Que bolão amigos. Mas é só que o guarda-redes sai-se e ele antecipa-se. Não é como o Amorredes que saiu, voltou para trás e depois já. Melhor bola do João Mário novamente. Isso é aquilo que eu digo amigos. Neste rol, neste tipo de forma de jogar do Nuno Santo, nós acabamos por não tirar a melhor de uma das suas capacidades que é o cruzamento. Mas chegar à baliza dele é muito forte. Agora não vou pôr a inventar amigos. Eu tenho inventado e que tem dado errado. Oh foda-se. Deixa a tá. Jogar-se do João Mário amigos. Jogar-se do João Mário e muito bem Nuno Santos na finalização. Vamos embora amigos. Agora Santa Clara todo o gás. Vamos jogar contra o São Joanense na próxima eliminatória da Taça. Em Alvalá. Santa Clara com um 4-3-3. O Thiago Santana é sempre um prigo. Sporting volta ao seu... 4-3-3 também amigos. Tem um 4-3-3. Sporting na frente. Pedro Gonçalves muito bem jogado. Tem a fugir. Nuno Santos já passou o golaço. GOLO! É-se como o Mainz não é? É-se que é esse posto. Não é? O tapete cad para o João Mário. GOLO! PANHINHA! Ah, eu iria para o jogo de novo. Jesus Christ. Segundo remato da blizzard. o Atas vem porra insiste o Sporting à procura do terceiro da tranquilidade meu Deus que guerra ali na bandeirola de canto vai-se para o Sporting que está batendo o cruzamento não marcas o Elson a intenção é bolas de trás para a frente no espaço caraca se é que não estás fora de jogo estás descansado queres uma tenda um cobertor para não teres frio ai 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 está feito dois um sofrimento mas ao menos ganhámos o Benfica 90 mais 4 beleza eu sofro o Benfica marca é a diferença né mas eu acho que vou pôr esse aí um milhão e meio ai se eu marcar 10 golos no campeonato nós pagamos 300 mil euros se o meu lateral esquerdo marcar 10 golos no campeonato ia não me importava ter de pagar o dobro o Sporting Farence Tondela Braga uma espalhinha novamente para Nuno Mendes penalti ah isso que é isso estão a fazer muita falta sobre os jogadores do Sporting para essa vida real não quer dizer que a gente não possa fazer este dia novamente mas é aquilo que tu disse olha aí Tabata vai Tabata o tapete canto o João Mário e os reis é melhor agora do que mais tarde Godley Kahn nunca marcou um golo esta temporada Pedro Gonçalves linda bola para Ristovski cruza bonito Tabata está sozinho e que puta despoio espera ainda Pedro Gonçalves livre direto golo vamos goates meu Deus que sofrimento ah finalmente o reconhecimento que a gente merecia treinador do mês Martim quatro jogos quatro vitórias pá quatro vitórias agora é Rio Ave morirem-se logo pá pá a gente pode assinar com o Slimane custo zero agora no mercado de inverno What do you say ouviste a Porto será que o Porto perde de fundo era sinal que a gente também iria perder vambora amigos rola a bola aí contra o Rio Ave não houve chatos da conferência de imprensa palestra daquela palestra entrevue whatever o Rio Ave para a equipa que tem este ano está a jogar abaixo eu não tenho visto os jogos mas é pela classificação que eu estou a falar apenas isso é isso até pelos resultados que tenho conseguido agora nos últimos jogos também deixou-se ir abaixo um bocadinho mas tem bons resultados o que é que é isso chatos mas por que é que o lateral vai à linha de fundo e não cruza a bola João Mário livre ai Coatas muito bem Moro Ficovich atenção contra-ataque já são dão Sporting tem três homens atrás a segurar boa boa monstro povo jogado agora João Mário vai o carequinha brilhante o passo é isso ai dois remates à baliza um gol mano foi frango chato não com certeza é um perigo a situação do Dalla mano o 4 está a fazer tem 4 remates eles fizeram 4 remates também só que aí 3 foram à baliza 2 foi gol a minha equipa não consegue explorar a dificuldade que o Mare tem em defender isto é inacreditável olha o Cabral a fazer 16.3 só me apetece é chegar ao balneário e partir a cara a eles todos direciona a bola direciona a bola para os seus jogadores ah mano que pariu que pariu claro que sim basta pôr o Jalçandala mete a bola para a frente e foda-se o Coates ganha o capseamento mantém aqui uma série de jogadores do Sport e vai dar direitinho para o Tarantini que conveniente não sei nem que um gajo que joga contra as equipas parece que está a jogar tipo contra o Barça do Guardiola é que tu estás a jogar tipo 2 bolas 2 golos é every game 2, 3 lances é sempre golo é uma eficácia tu parece que as equipas estão fadas de ganhar jogos do campeonato tu vai ver a classificação perdem jogos se for preciso não fazem um arremate à baliza mas contra ti cada arremate cada golo e agora são sempre super eficazes e tu não acertas uma mano é foda como é que tu jogas contra essa merda o meu guarda-redes dá a bola a ponta de lança beleza então não tinha ninguém para passar é normal estava muito pressionado eu vejo com cada um mas eu nem vos digo nem vos conto 14 remates nenhum à baliza é é dias há dias assim vou mandar toda a garrafa não é mesmo não vou andar com vocês todos não querem jogar a puta da bola vamos para o ca... do mundo tchau tchau